O MCA Notícias está de volta para falar das últimas ocorrências registradas na região. Duas batidas na BR-101 em Balneário Camboriú complicaram o trânsito na rodovia e até dentro da cidade hoje de manhã. A primeira colisão envolveu três caminhões no sentido norte. Uma carreta colidiu na traseira da outra e houve derramamento de carga de cimento sobre a pista. Um terceiro caminhão acabou se envolvendo no acidente e bateu contra a mureta de proteção. Dois motoristas que seguiam no sentido oposto foram surpreendidos pela carga que invadiu a pista e não conseguiram parar a tempo. Eles acabaram batendo e com isso a rodovia ficou congestionada em ambos os sentidos. Ninguém se feriu com gravidade, mas foi necessário interromper o tráfego para a remoção dos veículos. Como ainda havia material nas margens da rodovia, durante a manhã o trânsito ficou bastante lento. E quatro assaltos foram registrados na região nesta madrugada. O primeiro deles foi na igreja da Vila Operar em Itajaí. Dentro da capela o bandido destruiu hóstias que seriam usadas na missa deste fim de semana e ainda depredou o templo. Depois ele invadiu a sala de catequese e destruiu diversos materiais. Ele saiu da igreja sem levar nada, mas a estimativa é de que ele tenha causado um prejuízo de dois mil reais. Depois de sair da capela, o bandido ainda passou pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais e por uma sorveteria tradicional ali na região. Os prejuízos na sorveteria foram de aproximadamente mil reais. Já em Pissarras, os bandidos assaltaram um hotel no centro da cidade. Eles chegaram a render a recepcionista, pediram para os funcionários subirem para os apartamentos junto com os hóspedes e fugiram, levando o notebook do hotel e também um carro com placas de São Paulo. Até agora, eles não foram localizados. E agora vamos saber como fica a previsão do tempo em Itajaí região e também em algumas cidades de Santa Catarina neste fim de semana. Em Itajaí, a sexta-feira vai ser de sol com muitas nuvens, com possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. No sábado, o dia se mantém chuvoso na cidade, com alagamentos pontuais. No domingo, o tempo melhora. O sol volta a aparecer, mas uma massa de origem polar traz a primeira onda de frio do ano. Os termômetros na cidade vão marcar entre 11 e 23 graus. Acompanhe no mapa como ficam o tempo e as temperaturas em outras cidades do estado. Em Florianópolis, a condição climática fica bem parecida com a de Itajaí. No domingo, as temperaturas também caem na capital e ficam entre 12 e 23 graus. Em Araquari, no norte do estado, o sábado vai ser de chuva, com volume previsto de 13 milímetros. No domingo, os termômetros também registram queda de temperaturas, mínima de 13 e máxima de 25 na cidade. Em Tubarão, no sul do estado, o tempo também se mantém com sol e chuva hoje, chuvoso no sábado e com sol no domingo, quando as temperaturas também ficam mais baixas. A mínima prevista é de 11 graus e a máxima não deve ultrapassar os 23. Já em São Joaquim, na Serra Catarinense, a previsão indica geada no domingo de manhã. E aí, as temperaturas ficam bem baixas. A mínima prevista para a cidade é de 1 grau e a máxima deve ficar em torno dos 17 graus. E você vai ver no próximo bloco a coletiva de imprensa que o Porto de Itajaí realizou ontem e que teve o objetivo de esclarecer dúvidas em torno do projeto da bacia de evolução. Joaquim Lacerda vem para comentar este assunto. E ainda hoje, aqui no MCA Notícias, a beleza da exposição, que mistura arte e reciclagem. A maioria das obras foi feita com o reaproveitamento de pneus, que foram encontrados em terrenos baldios. É um instante só e a gente já volta. Você vê agora imagens ao vivo da Avenida Beira Mar, em Florianópolis. A maioria das obras foi feita com o reaproveitamento de pneus, que foram encontrados em torno do projeto de pneus, que foram encontrados em torno do projeto de pneus. E aí E aí